Nova Manhã. Meu emprego sumiu. Com Fernando Barra. Tudo bem, Fernando? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. Depois de ouvir essa linda homenagem aí ao maior comunicador. É, sem dúvida nenhuma, o grande Silvio Santos, né? Sem dúvida é o maior comunicador que esse país já teve. O Fernando é especialista em tecnologia e inovação e traz sempre aqui dicas importantes para a gente refletir sobre o futuro do trabalho. Ô, Fernando, surgiu nas redes sociais um termo que tem viralizado entre os jovens, que é o CLT Premium. O que é isso, hein, ô, Fernando Barra? Pois é, termo em alta ficou entre os tópicos, os trend topics do Twitter e do TikTok, o CLT Premium. Vale lembrar que ele não é um termo oficial. O oficial é a nossa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas é muito interessante, porque nós estamos vendo a nova geração, mais uma vez, dar valor aos benefícios. E as empresas mudaram muito os seus benefícios desde o fim da pandemia. Então, alguns jovens têm colocado na internet quais são os benefícios da sua empresa e a empresa que dá mais benefícios, eles estão chamando do CLT Premium. Primeiro, a gente viu uma mudança simples, mais flexibilidade nos benefícios. Então, em virtude da pandemia, muita gente em casa, home office, pôde trocar o seu vale transporte por vale alimentação, o seu vale alimentação, o seu vale refeição por um vale alimentação, usa num restaurante, usa num supermercado. Essa flexibilidade de uso dos mesmos valores de benefício. Na sequência, foram incluídos novos benefícios. Então, tem muita empresa já dando benefício para a saúde física, academia, e para a saúde mental, sessões com terapias e psicólogos. Isso foi aumentando e a gente vê alguns benefícios bem diferenciados. O que os jovens mais pedem é a flexibilidade, a continuidade do home office. O Nubank tem um programa de sete semanas em casa e uma semana presencial. A Swile, uma empresa que vende benefícios, foi bem criativa. E como agora, no segundo semestre, Nonato, a gente não tem praticamente feriado, a Swile está permitindo que os funcionários, até novembro, selecionem um dia por mês de descanso a mais. Muitas empresas trouxeram seus pets, permitem que os colaboradores levem seus bichinhos de estimações um dia da semana até o escritório, é o caso da Nestlé. E a Ford e a IBM trouxeram para o Brasil o que a gente chama da sexta-feira curta. Já ouviu falar do ASV, Nonato? Não, não conheço. O que é o ASV, hein, Fernando? O ASV, na minha época, era o famoso almoço sem volta na sexta-feira. Ah, muito bom, hein. O pessoal pode ir trabalhar e depois do almoço na sexta-feira não precisa voltar, já pode descansar. O que a gente percebe é uma mudança na forma como a nossa sociedade se relaciona com o trabalho. De fato, a gente está saindo da revolução industrial que tinha aquele modelo de produção bem rígido, com horário para entrar, horário para sair, e trazendo muito mais flexibilidade. É uma volta a um modelo, uma vez, que a geração nova olha muito para o empreendedorismo, mas ela não olha para o empreendedorismo com o conceito de querer empreender. E com o exemplo que a gente acabou de falar aqui de um dos maiores empresários do Brasil, o Silvio Santos. Ela olha para o empreendedorismo muito com o conceito de liberdade. E trazer esses benefícios à CLT acabam trazendo novas liberdades e adequando o modelo, e o pessoal volta a se interessar mais pelo modelo CLT do que o modelo empreendedor. Como eu sempre digo, o emprego está sumindo, o trabalho sempre vai continuar e é um momento que a nossa sociedade está adequando a novas formas de trabalho, dadas as novas realidades tecnológicas existentes hoje. Muito bom. Ou seja, sempre novidade, a gente tem que estar sempre se atualizando mesmo, né, Fernando? Não tem muito para onde correr, como você sempre cita aqui. A gente tem que usar a tecnologia como auxiliar. Nós temos que dominá-la, não sermos dominados por ela. Obrigado, viu, Barra? Até a segunda que vem. Boa semana para você, um ótimo início de semana. Obrigado, Nonato, a todos os ouvintes. Até a próxima segunda-feira. Uma excelente semana a nós. A nós. O trabalho dá trabalho demais E sem ele não se pode viver Mas há tanta gente no mundo Que trabalha sem a voz inteira Ah, muito bom. Ah, muito bom.